Oi gente, boa noite! Passando pra dar sinal de vida pra vocês e pra explicar o acontecido de manhã, né? Pra quem não viu o vídeo, se quiser voltar, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês clicarem e assistir. Mas resumidamente, eu achei que eu estava acima do peso e fui fazer caminhada hoje sem preparar o corpo e tudo mais, achando que era má circulação no sangue, meu braço inchou, fiquei com todo formigamento do lado esquerdo do peito, do corpo e achei que poderia ser um indício de infarto. E durante o dia não senti mais, mas durante a tarde eu comecei a sentir uma esfisgada do lado do peito, como se estivesse comprimindo o meu coração, como se estivesse arrancando o meu coração, uma parte do meu corpo, uma beliscada forte. E senti às quatro e meia da tarde, senti às sete da noite e senti às oito da noite. Só que às sete da noite eu já estava a caminho do hospital, né? Já estava chegando no hospital. E de sete e meia até às oito e meia eu fiquei lá aguardando ser atendida e logo fui atendida, né? Uma hora depois eu fui atendida e fui diagnosticada com ansiedade grave. E aí, pra quem tem ansiedade, né? Sabe que os sintomas é como se você estivesse sofrendo um infarto que aperta o seu peito, uma falta de ar. Então, em mim não chegou a esse ponto. Mas aí, no caminho voltando pra casa, eu me liguei das coisas que eu estava pensando enquanto eu estava fazendo caminhada. Eu pensei nos trabalhos, eu pensei em tudo que estava acontecendo e criando paranoia na minha cabeça. Então, eu estava criando um ambiente pra ansiedade tomar conta de mim, entendeu? Então, no meu caminho da ida, eu não levei celular, eu não fui de fone de ouvido. Eu já estava com aquele pensamento de não vou levar nada pra ninguém me assaltar. Então, no caminho, eu ia todo tempo olhando pra trás e no pensamento, alguém tá me seguindo, alguém tá me seguindo. Eu tô sentindo que alguém tá me sentindo, me seguindo, né? No caso. E cada moto que passava por mim, eu me assustava. Então, acho que, tenho certeza que foi isso que ocasionou a ansiedade e o meu corpo reagiu dessa forma. Formigou o meu braço, encheu meus dedos, deu pontada no meu corpo, até fazer com que eu me acalmasse. Fico até nervosa só de pensar. Pra voltar pra casa, porque senão eu não conseguiria voltar pra casa. E só de lembrar, eu tô tremendo aqui, eu tô tremendo, só de lembrar. E do que eu tava criando essa paranoia na cabeça, o corpo reagiu e só lançou a ansiedade fora. Entendeu? Chegando lá no hospital, o médico me examinou, ele fez o teste da mão assim, empurrou minha mão, botou estetoscópio, né? Aqui, ouviu meus batimentos cardíacos, viu que minha pressão tava ótima. Naquela hora da live que eu falei que eu ia fazer a entrega e ia passar pra aferir minha pressão, minha pressão deu normal, deu 11 por 4, tava ótima, né? Dizendo a menina que aferiu minha pressão. Mas chegando lá no hospital, 11 por 4 tava baixa, né? Era baixa. O normal seria, o razoável seria 11 por 8 até 12 por 8. Então, tava razoável, né? E aí, desde então, fui no hospital e simplesmente o médico fez os exames lá e tudo mais. E aí, constou que eu tenho ansiedade grave. Então, tenho que evitar estresse, raiva, sofrer por antecipação, tenho que me policiar. Vou ter que deixar o meu cafezinho de lado, porque o café pode causar também ansiedade, né? O meu namorado tem ansiedade. Então, se ele tomar café, ele sente o mesmo que eu. Ele sente um aperto no coração, como se estivesse pra morrer, uma falta de ar. Ele não consegue andar. Então, estou com ansiedade grave. Antes, a minha ansiedade, eu controlava. Eu tenho ansiedade, eu sei que eu tenho. Mas a minha ansiedade era controlada. Eu ficava com bolhas no corpo. Eu me empolava todinha. Parecia que eu tinha sido picada por várias muriçocas. Então, essa era a minha ansiedade. Quando eu tava muito ansiosa por uma coisa, meu corpo empolava todo. E dessa vez foi diferente. Dessa vez eu fiquei com aquela sensação de pânico. Então, eu não tenho só ansiedade. Eu tenho crise de pânico. Quando eu imaginei a cena de alguém me assaltando, alguém me acompanhando, me seguindo, quando passava uma moto do meu lado, eu me assustava, o corpo só soube expelir o sentimento, né? Então, acelerou meu coração. Claro que a circulação do sangue não aguentou e meu braço inchou. Então, é isso, gente. Só vim mesmo pra acalmar vocês, pra me acalmar também. Porque agora, mais que tudo, eu vou ter que me policiar em relação a isso. Porque ansiedade não é brincadeira. Ansiedade é algo sério. E hoje eu senti na pele que é algo sério mesmo. Eu dizia pra todos que eu tinha ansiedade, mas a minha ansiedade era razoável, né? Era uma ansiedade bobinha. Mas hoje, a ansiedade foi forte. Foi braba mesmo. Então, muito obrigada a todos que se preocuparam comigo. Eu fiz uma live à tarde. As pessoas todas preocupadas comigo. Perguntando sobre a minha pressão. Se eu tinha ido no médico. E sim, agora eu fui. Eu resolvi tudo. E realmente, o diagnóstico foi ansiedade. Então, agora é me policiar. É cuidar mais de mim. Vou continuar na caminhada. Mas eu vou andar em cantos que tenha mais movimento. Que eu tire do meu pensamento essa perseguição. Esse medo de assalto. Embora eu não ande com nada que possam levar. Mas só o susto da pessoa chegar e querer te roubar, roubar algo que você não tem naquele momento, já se cria uma cena horrível na cabeça. Então, é evitar esses pensamentos. Evitar coisa pior e ocupar a minha mente. É o que eu vou fazer. Ao invés de caminhar, eu vou pra academia fazer esteira, né? Na academia é melhor. Então, vou respirar aqui que já tá dando de novo. Eu já tô tremendo e tá dando uma pontadinha aqui na cabeça. E de novo lá no canto. Mas, é isso. Vou me cuidar e vou dar todo o relato pra vocês, tá bom? Muito obrigada a todas que se preocuparam. E aos amigos também, né? Todos que se preocuparam comigo durante a live. Durante lá na rede vizinha, tá? Um beijo e muito obrigada. Obrigada. Obrigada.